Mas duas coisas, senador Crivella, têm que ser iguais para termos decência. A igualdade no acesso aos serviços de saúde e a igualdade no acesso aos serviços educacionais. Não faz mal roupa diferente, renda diferente, conta bancária diferente, carro diferente, andar de ônibus ou de carro. Isso é desigualdade. Mas saúde e educação não é desigualdade, é imoralidade se não for acesso aos mesmos serviços. É imoral uma pessoa morrer antes ou depois por falta de dinheiro. É imoral uma pessoa estudar mais ou menos por falta de dinheiro. Não é imoral uma pessoa ter uma roupa bonita e outra não ter. Isso é desigual. Essa é a legalidade que o Brasil ainda precisa. Essa é a legalidade que, de uma maneira ou de outra, estava na cabeça daqueles que, ao lado de Leonel Brizola, deram o grito para que não passasse a interrupção do sistema democrático que a Constituição previa da posse do vice-presidente diante da renúncia do presidente. Aquela legalidade foi vitoriosa, embora só tenha durado três anos e houve a interrupção outra vez. Embora tenha sido necessário o gesto de conciliação de João Goulart para aceitar o parlamentarismo, perdendo parte do seu poder, mas em nome de viabilizar a continuidade constitucional. Aquela legalidade do grito, no bom sentido, obviamente, foi feita. Falta completarmos a legalidade que se espera até hoje. A legalidade é um sistema nacional soberano e decente nas relações sociais.